Música Eleições 2022 na NTV No pavilhão do Vim, muitas pessoas votando nessa manhã de domingo São várias sessões, são cinco sessões que vieram no pavilhão Mais cinco sessões do teatro que foram transferidas para o pavilhão do Vim Vou começar com a Érica Sacerona, é presidente de uma sessão aqui Érica, o pessoal compareceu de manhã mesmo, né? É, o pessoal de manhã, antes mesmo de abrir, já estava na porta Então peço para o pessoal que vier de manhã, ter um pouquinho mais de paciência Que todas as sessões estão com fila Esse ano um pouquinho mais demorada, né, a votação Por conta de tantos candidatos que a gente tanto tem que eleger Deputado federal, estadual, senador, governador e presidente Ué, que importante, o que as pessoas precisam trazer? Vem muita gente sem foto, indo embora buscar documento com foto É importante documento com foto? É, mais importante até do que o título de eleitor É o documento com foto Mas é claro que é essencial também a pessoa saber qual a sessão que ela vai votar Porque tem um pessoal vindo só com RG e aí não sabe qual a sessão Isso causa mais demora para todo o processo Então, o documento com foto e o seu título de eleitor Ou o número da sessão que você vai votar Mais ou menos, quanto tempo a média para votar aqui em Andradas? Você percebeu isso? De um minuto a dois minutos E é importante a cola? Vocês percebem isso? É, quem traz a cola vota mais rápido, bem mais ágil a votação E a gente também está recebendo aqui na nossa sessão do teatro Funcionando no pavilhão as justificativas Então elas estão concentradas aqui na nossa sessão Quem é de outro município da Andradas não vai votar é só passar aqui também Isso, a sessão 167 Muito obrigado, bom trabalho É a NTV na cobertura das eleições municipais A gente volta a qualquer momento Trazendo mais informações para você das eleições desse ano Eleições 2022 Apoio Felizberto Imóveis Há mais de 40 anos realizando negócios com seriedade e transparência Scanavac Radiadores Venda e manutenção de radiadores e intercoolers Farmácia 2AU O nosso compromisso é com a sua saúde Felocar A oficina do delegado Automecânica e eletrônica embarcada Empório Mantiqueira Sempre servindo saúde Conserta e smart Assistência técnica especializada de celulares Restaurante da Maria Comida caseira de qualidade RB2 Embalagens descartáveis Atendimento à indústria e comércio Unimed Andradas Cuidar de você Esse é o plano Geocar Auto Center Praça dos Expedicionários Em Andradas Em Andradas Música 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 Obrigado.